Mercadinho do Bebê, que aliás deveria se chamar Mercadão do Bebê, porque a loja tá cada vez maior, gente, tudo! Mas sem exceção, né, Bori? Tudo que precisa pra criança, encontra aqui. 32 anos vendendo barato, faça seu enxoval e pague pelo preço de atacado. Aqui, no Mercadinho do Bebê, você vai encontrar, olha, os kits 4R. 4R Baby. Muito caprichado, muito bonito aqui, olha, do lado de cá, vai ter tudo mesmo pro seu neném, gente. Aí você tá vendo, o enxoval é completo, tem até a linha de imóveis que eu já vou te mostrar já, mas antes eu quero falar de roupa. Por exemplo, aqui o Bori. Bori, R$3,50. Tá, R$3,50 não é o conjunto, então, é a peça. É duas peças, duas peças. Ah, duas peças por esse valor? Meu Deus. Aqui. Macacão de plush, a partir de R$6,50. Olha isso, gente, em plush, hein? Tem outros modelos também, outros preços. Mais dos esses, os preços, linha Shopping, pelo preço de atacado. Aqui, olha, tem saída maternidade, tem os conjuntinhos, tem tudo que você precisa, ó, moletom também, sapatinho. Minha Noruega, toda a linha, tip top, tudo nós trabalhamos. Aí também, olha, até pra mamãe, né, a parte gestante também, as camisolas, hospital, tudo, carrinho pra berço, pra carro e também. Agora vem cá, deixa eu te mostrar a linha de imóveis. Se precisar de berço, vai ter tudo aqui, o quarto completo do neném e os kits também. Quer ver um berço que tá com preço bem legal? Esse aqui, sem o kit, né? A partir de R$98,00. Berço a partir de R$98,00. E tem muitos outros, padrão americano também, a minicamba, você vai encontrar aqui. Enfim, eu falei, tudo, desde o macacão médio que você encontra, fraldas, ternura, sacola, espera feliz, enfim. É completa a loja, tudo pro seu filho você vai encontrar aqui, no Mercadinho do Bebê. O endereço aqui, qual é, Boris? Rua Domingos Paiva, 270, ao lado da estação Metrô Brás, com estacionamento gratuito ao lado da loja. Tem mais um. E Rua Maria Marculina, 248 Brás. Telefone é 32089749. Mercadinho do Bebê. Mercadinho do Bebê.